Vamos lá, agora sim, bloqueio do ponto, bola rolando, autoriza, a árvore traz a bola, rola aqui, no Santos Domão para Coronel e Madureira, problema resolvido. Muito bem, estamos de volta, com o segundo tempo de partida, o placar é de 0 a 0, resultado que classifica o Madureira e também o Coronel. Limpou, tocou, uma tocada para o gol, goooool, é do Madureira, Sidney, camisa 12. Contando, com o primeiro tempo, contando, claro, com o primeiro tempo, Madureira cometeu 6 faltas, lógico, contando com o primeiro tempo, aqui é uma, e agora batida para o gol, Vinícius, goooool, Vinícius do Madureira, amplia o placar. Ajeita, é, eles vão ficar nessa, agora o Madureira aproxima a marcação, vai fazer o gol, Vairão, tá lá, gol. Gol, do Madureira, do Madureira, Vairão, camisa 6. 3 a 0. Não podendo fazer uma rola errada, né, vamos ver, batida para o goleiro, defesa do goleiro. Contra-ataque, é o quarto gol, é o quarto gol, é o quarto gol. Gol! Do Madureira, Vairão, de novo. Cerrou, acabou. 20 segundos, vai acabar o jogo, o Coronel já desistiu. Já desiste do jogo, 15 segundos. Desiste da partida, o Coronel, valeu. A gente se encontra às 5 da tarde. 4 para o Madureira, 0 para o Coronel do Paraná. Valeu demais. Fora de campo, aqui você tem voz. Até mais tarde. Obrigado. 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 Obrigado.